Iniciando a entrevista coletiva com o novo volante da equipe do Botafogo, o Marcos Júnior. Marcos, a primeira pergunta. Quais jogadores são referências e fontes de inspiração para você? Jovem de 22 anos que atua na mesma posição de volante. Acho que vários jogadores no mundo hoje exercem a função de volante muito bem. A gente está vendo a Copa do Mundo, tem Casemiro, tem Paquetá, que estão fazendo essa posição. Mas eu gosto de olhar aqui para perto, então acho que eu procuro aprender muito com os volantes aqui do nosso grupo. Felipe Souto, Tarek, acho que eles podem passar muita experiência para mim. E eles são fontes de inspiração. A próxima pergunta para você. Marcos Júnior, você fez sua base no São Paulo. Qual o motivo de não ter sido aproveitado mais no time? Depois da ponte, vem para Ribeirão Preto. Espera aqui mostrar um bom futebol e ser titular no meio-campo botafoguense? É, acho que é coisas da bola, né? Não ter continuado no São Paulo. A vida passa, a vida muda. Hoje eu estou aqui no Botafogo. Sim, espero fazer um bom trabalho aqui. Titularidade a gente deixa com o Paulo. Então a gente precisa trabalhar forte, trabalhar bem para alcançar os objetivos na temporada. A última pergunta para você. No futebol moderno, a posição de meio-campista tem sido praticamente o coringa para os treinadores. Exercem funções defensivas, protegendo a zaga sem a bola. Se transformam em meias apoiando o ataque com a bola. Jogam em várias posições, como zagueiro, lateral e às vezes na marcação individual de um adversário. Você tem essas características de versatilidade ou só é um volante fixo? É, hoje em dia acho que não só o volante, mas quase todos os jogadores precisam fazer mais de uma posição, né? Então acho que sim, eu já fiz lateral, já joguei muito de lateral. Jogo de volante, já joguei de meia também. Então essa versatilidade é importante para poder ajudar a equipe. Jogo de volante, já joguei muito tempo. Jogo de volante, já joguei muito tempo. Jogo de volante.